Olá, boa noite! Sejam bem-vindos a mais um Esporte UESB. Hoje, Esportão UESBão! Isso mesmo, Vino Brito. Uma hora de muito esporte para você e, é claro, muita diversão. Por isso, não saia da frente da televisão. Fique com a gente hoje e curta o Esporte UESB especial para você. Lembrando que hoje é primeiro de dezembro, primeiro dia do último mês do ano. Um ano que nos trouxe muito esporte, muita coisa legal. No finalzinho do ano, nós vamos trazer algumas das coisas que aconteceram nesse ano. Afinal de contas, nós tivemos Copa do Mundo no Brasil. Nós tivemos os mineiros dominando o futebol no Brasil. Nós tivemos tanta coisa boa em Vitória da Conquista. Tantas corridas, tantos eventos nas ruas, nas quadras e nos campos de Vitória da Conquista. Final do mês, você tem tudo isso aqui no Esporte UESB comandado por mim, ao Vino Brito e Samara Dias, como é hoje. Vamos começar o programa hoje com as matérias do programa, com a notícia excelente. CPP Vitória da Conquista está na Copa do Brasil, porque ele teve o direito de escolha de estar na Copa do Brasil. E por que isso? Porque ele é o campeão, petra campeão da Taça Governador do Estado da Bahia. Põe na tela! O Vitória da Conquista precisava da vitória para conquistar mais uma vez a Copa do Governador do Estado. O bode havia perdido a primeira partida fora de casa pelo placar de 1 a 0. E a principal vantagem do time na partida de volta foi a torcida a seu favor. Torcida que estava confiante na vitória e no título. Tranquilo, né? Nós temos que ganhar este jogo de 2 a 1. A torcida está muito confiante, esperando mais gente vir nos estádios, porque por enquanto tem pouca gente, né? Mas daqui a pouco vai estar muita gente em massa para nós ganhar este jogo de 2 a 1, com certeza. A expectativa é a melhor possível, porque o nosso time está muito bem armado. E eu acredito que se não houver interferência da arbitragem, porque nunca vi um time mais prejudicado por arbitragem como o Vitória da Conquista. Praticamente em todos os jogos, não sei porque, que razão, porque o presidente da federação é de Vitória da Conquista, e mesmo assim nós somos o time mais prejudicado por arbitragem. Mas o nosso time tem potencial para ganhar e ser campeão mais uma vez da Copa Governador. O jogo marcou a estreia de mais uma torcida do Alve Verde. É o comando feminino da torcida criptonita. E o desejo delas é que a torcida traga sorte ao time. Com certeza, vai ser 3 a 0 aqui pro bode hoje. O tetracampeonato. Antes da partida, uma homenagem ao zagueiro Silvio, que completa 320 jogos pelo time, com 28 gols marcados. No time desde a fundação, Silvio é atualmente o capitão da equipe. A gente vai entregar uma placa da torcida para um jogador que mais representa o clube junto à torcida, jogador que joga com raça e que respeita tanto a história do time quanto a história da torcida, que está sempre junto com a torcida. Com a bola rolando, Silvio e a sua equipe trataram logo de retribuir o carinho da torcida. Logo aos 8 minutos, Brasão deixa Rafael da Granja na cara do gol. Ele toca na saída do goleiro Jair e marca o primeiro do bode, vitória da conquista 1 a 0. Na batida com o gol logo no início, a Jacuipense teve poucas chances de gol no primeiro tempo. A melhor delas foi essa falta logo na entrada da área do bode. Jair cobra, mas a barreira desvia para o escanteio. E o primeiro tempo termina com a vantagem de 1 a 0 para o conquista. A Jacuipense volta melhor no segundo tempo. De cara, Jânio arrisca um chute forte, mas o goleiro Paulo Moussi estava lá para evitar o gol. Mas aí o Vitória da Conquista responde com a jogada de André Beleza. A bola passa pela área até encontrar Rafael da Granja livre, que marca o segundo gol do bode, vitória da conquista 2 a 0. E não demorou muito para sair mais um gol. Desta vez, o passe foi de Júnior Gaúcho para Carlinhos. Ele avança e toca no pontinho, longe do alcance de Jair. Vitória da conquista, 3 a 0. Já nos acréscimos, o juiz marca este pênalti para a Jacuipense. Tlaxo vai para a cobrança e diminui para o Leão do Cisal, 3 a 1. E fica nisso, Vitória da Conquista, mais uma vez campeão da Copa Governador do Estado, com direito a muita festa da torcida. Está aí mais uma vez, parabéns ao Ederlânia Morim e toda a galera da diretoria do Vitória da Conquista, a todos os jogadores, na pessoa aí do nosso querido amigo Rafael da Granja, que foi um grande jogador nesta conquista do ACPP Vitória da Conquista. Gente, o campeão da Taça Governador do Estado tinha o direito de escolha entre ir para a Copa do Brasil ou ir para a Série D do Campeonato Brasileiro, ambas do ano que vem. Por que o Vitória da Conquista escolheu ir para a Copa do Brasil do ano que vem? Você pode ir para a Copa do Brasil e, dependendo do sorteio, você ter um sorteio de um grande time jogando aqui em Vitória da Conquista. Como foi na sua primeira participação, nós tivemos o campeão brasileiro de 1987, os flamenguistas vão me xingar agora, o Esporte Clube do Recife jogando aqui na nossa cidade. E nós poderemos ter um outro grande jogando aqui mais uma vez numa grande partida da Copa do Brasil. Já a Série D do Campeonato Brasileiro, o Vitória da Conquista tem uma segunda chance de participar, conquistando sua vaga pelo Campeonato Baiano do ano que vem. Ou seja, nós poderemos ter o Vitória da Conquista, Samara Dias, não apenas na Copa do Brasil do ano que vem, mas também na Série D do ano que vem. Então, 2015 promete para o time de conquista. Pode ser que sim. Ele tem que buscar essa vaga também no Campeonato Brasileiro, no Campeonato Baiano, e tomara que assim seja, ou seja, teremos grandes emoções aqui na nossa cidade, já na Copa do Brasil do ano que vem. Agora, futebol amador. É, o domingo foi dia de estreia e a bola começou a rolar na primeira Copa do Baixão de Futebol Society. E o time da casa, o Baixão empatou por 1 a 1 com o Pradoso. Na segunda partida também deu empate. Desportivo e Criscoff empataram por 1 a 1. Já no Campeonato Municipal da 2ª Divisão, a equipe União venceu o Ibirapuera por 3 a 0. E a equipe Tigre derrotou por 1 a 0 o Nova Cidade. Eu vou entregar a Samara Dias. Aqui nos bastidores, a dúvida dela era como que a torcida do Criscoff gritava Criscoff! Verdade, eu não estou estranhando, Alvino Brito. Acho estranho. Não, não gosto disso também, rapaz. E o Bambucha vai gritar. Mas o Bambucha é mais legal. Não, de jeito nenhum. Deixa o pessoal torcer direitinho. A criatividade do povo. Perguntinha aí, vai. Pois é, Alvino Brito, dessa vez você errou. O Rogério Senna não vai se aposentar agora. O que você achou da renovação do goleiro para poder defender o São Paulo na Libertadores? Eu li hoje pela tarde que a pior profissão que existe no futebol hoje é ser reserva do Rogério Senna. O cara não joga nunca. O Denis imagina ele viver o ano todo a expectativa. 2015 eu vou ser titular do São Paulo. Mas chega o Rogério Senna na bacia das almas e anuncia que renova por mais um ano para jogar Libertadores do ano que vem. Aí eu errei. Achei mesmo que o Rogério Senna estava se despedindo do futebol nesses últimos dias. Mas não está. Porque tem essa vontade no sangue. É louco o futebol. E eu entendo isso de alguns jogadores de futebol. O cara vai parar de fazer o que ele fez a sua vida toda. E agora? Algumas vezes eu também li que o jogador de futebol morre duas vezes. Ele morre na morte dele, como todos nós lá no final da vida. E morre quando ele para. Ou seja, é extremamente difícil para o jogador de futebol parar. E ainda mais ele que vem fazendo grandes defesas. Saindo do gol, levando umas mancadas como foi ontem, entregando o gol para o Figueirense. Mas debaixo das traves continua um excelente goleiro. E que bom que o Rogério Senna renovou e vai jogar Libertadores pelo São Paulo ano que vem. Até daqui a pouco.